E aí gente, tudo bem com vocês? Vou começar um vlog hoje, hoje é quarta-feira, eu não sei se é dia 3 ou dia 4, eu acho que hoje é dia 4 Vou tentar postar hoje mesmo pra vocês, vou ver se eu consigo editar, estou fazendo o que? Isso mesmo, ah, vanda louça, então se vocês gostam de vlog, já vão clicando aí no gostei pra mim, tá bom gente? Não se esqueçam que é muito importante, tá? Então já clica aí no gostei, se inscreve se você ainda não é inscrito, se você está chegando agora aqui no canal, já ativa o sininho, tá bom? E hoje eu fui deixar o Lucas na escola e gente, sério, olha, eu tô muito passada com a escola do Lucas Desde que eles voltaram de férias, eles estão reformando o colégio, né, a escolinha, então vocês imaginam como que a prefeitura, né, solta assim pra eles fazerem uma reforma com aula, gente Estão reformando a escola inteira, inteira, então assim, o Lucas, muitas crianças nem tem ido assim, tipo, não foram mesmo, porque são muito alérgicas Porque eles estão quebrando a escola inteira, tipo assim, pintando, reformando, hoje na hora que eu cheguei lá o pátio inteiro estava quebrado, inteiro Vocês imaginam um pó, que isso não, né, imagina como que não prejudica as crianças, então assim, nem mais uma semana que o Lucas não vai pra escola Tem muitas, como eu falei, muitas crianças que não tem nem ido, às vezes, tipo assim, igual quando eles não estavam quebrando o pátio, dava pra ir Porque eles estavam reformando, tipo assim, eles reformam uma sala e aí as crianças vão pra outra O Lucas agora mudou de sala, ó, ele tá aqui porque ele, né, nem foi na escolinha Tô lavando a louça do almoço, nem consegui fumar nada de manhã pra vocês Oi Faz uma pipoca? Já vou fazer, porque é uma pipoca, tô lavando a louça aqui pra fazer uma pipoca pra ele E gente, sério, aí cheguei lá, moro pó, falei, meu, eu não vou deixar o Lucas aqui na escola Com esse pó aí, né, então assim, cara, tá prejudicando, tipo, muito os alunos Porque imagina só, no que vem o Lucas já vai pro primeiro ano com essa reforma, sério Aí cada semana é uma coisa, tem semana que eles estão pintando, é o cheiro da tinta Aí às vezes eu não mandava o Lucas, aí mandava, tipo, duas vezes o Lucas na semana Então assim, acumula as tarefinhas, o aprendizado prejudica, mas a prefeitura tá preocupada? Ela não tá preocupada, né, gente? Por que que não vai fazer isso nas férias agora, no final do ano? Não, tá lá que vai acabar em outubro a reforma, acho que três meses, né, eles deram Mas muitos alunos, tipo, nem tão indo Teve gente que assinou um termo lá falando que a criança é muito alérgica E, tipo, a mãe não vai nem permitir que o aluno continue E eu, assim, vou revezando, porque eu não quero que prejudique o Lucas Mas também não quero que prejudique a saúde dele Então, quando tem semana que tá, tipo, um pouco menos, assim, não tem como, né, tá menos Mas, assim, igual o Lucas tá numa salinha nova agora Eles pintaram a sala inteira, porque eles reformaram, pintaram, tudo Então, tava um cheiro de tinta, aí eu deixei ele, tipo, deixei ele sem ir uns três dias Aí eles estavam indo Como eles estavam arrumando, tipo, a cozinha Eles arrumam, tipo, um banheiro, outro banheiro fica pra escolinha usar Aí eu tava mandando Mas agora, com aquela... eles quebraram o pátio inteiro da escola Então, assim, impossível de mandar Tanto que eu cheguei lá, a escola tava vazia Que eu acho que ninguém tá mandando Ninguém mandou essa semana, porque não tem como, não tem Então, gente, é esse, né, a prefeitura que a gente tem Fazer o quê? Claro que tem que reformar, né Mas em aula, em período de aula Sabe, não é assim, ah, eles tão reformando uma sala Não, eles tão reformando a escola inteira Fico indignada E a pessoa falou muito, né, nesse começo de vídeo Tô quase acabando já de lavar na louça E daqui a pouco eu vou lavar o banheiro, vou mostrar pra vocês E é isso, gente Luquinha, então, tá aqui hoje comigo O Fernando eu já levei pra escola E é isso, né, vamos continuar Eu prendi o meu cabelo, mas fui colocar o filme ali pro Lucas Sentei no sofá, tirei a presilha E agora eu não acho a presilha pra prender o meu cabelo Ai, que ódio Vou ter que ir lá caçar outra lá no meu guarda-roupa Então é isso, gente Daqui a pouquinho eu vou E agora eu vou pegar o meu cabelo E agora eu vou pegar o meu cabelo Se inscreva no canal. 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 O que eu faço pra ajudar também, até quando a gente vai sair, pra facilitar, pra passar, é quando eu acabo de recolher, eu já dobro. Então assim, isso ajuda bastante. A roupa não fica tão amassada e dá pra vestir sim, tipo dentro de casa, algo assim do tipo, tá? Então eu reduzi muito de passar as roupas, tá? Então, se vocês não viram em outro vlog eu falando, só pra dar uma reforçada. Então, quando eu for colocar a roupa no varal, eu bato bastante assim a roupa, estendo ela bem esticadinha e depois recolho e dobro e já guardo, tá? Então, ajuda bastante aí pra, né, reduzir a gente de ficar passando roupa porque ninguém merece, né, minha gente? Acabei de fazer um pãozinho pro Lucas com requeijão Suquinho de laranja, fiz esse... com esse pãozinho aqui da Puma De... com Puma, né? Mas é da marca Vissão Gente, eu tô aqui organizando o quarto das crianças e queria falar pra vocês de um assunto relacionado ao Lucas Gente, sério, eu não sei se eu já comentei em vlog, mas o Lucas, ele tá desde... ele já sempre foi ruim, assim, pra comer Ele nunca foi uma criança que sempre comeu tudo, sabe, assim, de comida, verdura Eu sempre coloquei... o Lucas, são pouquíssimas que ele come Às vezes eu tenho que ficar camuflando em comida, essas coisas assim Então eu sofro bastante com ele em relação a isso Então eu sempre tive muito medo Como ele já é muito magrinho, né, de faltar alguma vitamina, tudo Então eu dava essa daqui, ó, essa Suplevit Kids Que ela é vitaminas e minerais Ela tem bastante vitamina, ó, vitamina D, C, B, A Tem zinco, vitamina E Tem bastante vitamina, né? Então eu dava ela Até deixei aqui, ó, essa aqui, ó Suplevit Kids Essa aqui já tá até pela metade Não tem como vocês verem porque tá batendo flash Mas eu sempre dei essa daqui O que que acontece? Depois que o Lucas parou de mamar Ele começou a perder o apetite Tipo, ele não tinha muito apetite Quando dava crise Principalmente quando, às vezes, tá essa reforma Como eu falei pra vocês na escola dele Eu não mandava ele Ou, às vezes, eu mandava Eu via que ele voltava já tossindo Às vezes, no outro dia, ele vomitava Então, às vezes, ele ficava, tipo, mais de uma semana sem ir na escola E eu percebi que o apetite dele diminuiu muito Então, a gente conversou Meu marido foi e comprou essa vitamina AP20, BC, xarope O que que essa vitamina tem? Então eu parei com essa E só tô dando essa Faz, acho que, uma semana Acho que uma semana que eu tô dando E eu já... Uma semana e uns três dias E faz uns dois dias que eu já comecei a perceber Uma diferença do Lucas comer, assim Ele já tá comendo mais, já tá abrindo o apetite Então, ela é estimulante do apetite Suplemento vitamínico Para a fase de crescimento E ela tem a suplementação de vitaminas B e C Tá? Então, acho que ela não tem toda aquela vitamina Que a Supremite tem Mas ela é um estimulante de apetite Então, é... Tá... Assim, eu já percebi uma melhora É... Pra abrir o apetite do Lucas Então, eu queria mostrar até pra vocês Claro que não é... A gente tem que sempre ir pelo pediatra Tudo Mas essa, a gente foi na farmácia A minha irmã já tinha me falado muito bem dela Que meu sobrinho tinha tomado quando ele era criança E abriu muito o apetite dele Na realidade... Deixa eu virar a câmera pra falar com vocês Então, assim... Meu marido tinha ido na farmácia Pra comprar o Biotônico Fontoura Ele nem me falou Ele foi, parou na farmácia E foi o farmacêutico Que indicou essa vitamina, né? Que é estimulante de apetite Só que a minha irmã já tinha me falado Essa vitamina um tempo antes Só que eu comprei a outra, né? Acabei que me enganei E comprei a outra E fiquei dando a outra pro Lucas Mas a outra, ela não estimula, né? Ela não abre o apetite da criança E essa abre Então, eu já senti uma grande melhora O meu medo Era, tipo assim, né? Do Lucas Ó, o Lucas tomou todo o suco, gente De laranja Então, assim, olha Essa hora que eu tô gravando aqui pra vocês Ele já me pediu bolacha Então, eu dou aquela da Panko Salgadinha Que ele ama Ele já comeu gelatina Ele já tomou iorgute Ele já comeu gelatina Ele almoçou super bem hoje E olha que tá calor Então, assim Ele toda hora Ele me pede uma coisa Daqui a pouco ele vem Me pede uma banana Daqui a pouco ele vem me pede uma maçã Então, tá uns dois dias, assim Graças a Deus Assim, eu queria que abrisse o apetite dele Então, segunda-feira A gente vai lá fazer todos os exames dele Pra ver como é que tá Se tá tudo ok Né? A gente tem, sim, que, claro Se preocupar Eu tinha passado ele no pediatra Ele tinha me falado Que não era pra mim ficar tão preocupada Então, assim Ele pediu todos os exames Então, a gente vai fazer no Lucas Semana que vem Pra ver como é que tá E alguém me perguntou Acho que no último vlog Se ele tava tomando leite Gente, não Ele não toma Eu já dei com várias coisas Eu não comprei sustagem Eu esqueci de pegar na compra Mas, olha esse cabelo Preciso pintar Tá horrível Mas, assim Essa semana Eu vou ver se eu compro sustagem Pra ver se ele toma Mas ele não tá tomando leite Então, eu estou fazendo muito suco Pra ele beber E como eu falei Ele come muito derivado Ele come muito queijo E iogurte Essas coisas Então, tá tomando Gente, eu vou fechar esse vlog Por aqui Senão vai ficar muito longo Então, eu quero fazer Um dos vlogs mais curtinhos Mas sempre vai ter aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Um mega beijo pra vocês Se vocês tiverem alguma dúvida Alguma sugestão aí Pra me dar Pra ajudar aí Nesse processo Do Lucas de Abril O apetite dele Vocês me deixem aqui também, tá? Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Tchau